E uma das cadelas da Polícia Militar se aposentou. Isis começou a trabalhar com apenas seis meses. Hoje, com sete anos, tem várias operações no currículo. Pois é, a Isis, desde o começo, surpreendeu pela inteligência e pela agilidade. Foram quase sete anos de serviços prestados à sociedade e muitas operações bem-sucedidas. Foi praticamente a vida inteira trabalhando como cão policial. Isis é um labrador que começou a trabalhar no Batalhão de Cães da Polícia Militar de Goiás quando tinha apenas seis meses de vida. Ela já participou de grandes operações e chegou até a surpreender os próprios policiais em algumas delas. Em uma situação de rescaldo no presídio, ela conseguiu detectar celular dentro de um bloco de concreto. E a gente nunca treinou a detecção de celulares. Isso foi uma surpresa para a gente. É, mas agora chegou a hora da Isis descansar do trabalho policial. Geralmente, um cão como ela se aposenta com a idade entre oito e dez anos. Só que no caso da Isis, o comando do Batalhão de Cães abriu uma exceção. Ela é uma cadelinha que está um pouquinho acima do peso por questões hormonais. E aí, para poder preservar a articulação e a própria vida biológica dela, a gente decidiu aposentar ela para ter um tempo de vida alegre e felicidade com alguém que vai amá-la e vai dar todo o aparato de carinho para ela como um cão pet. E a escolha de quem vai levar a Isis para casa é muito criteriosa. Agora, ela já encontrou um lar apropriado de uma pessoa que ela conhece, que é um policial que já convive com ela. Agora, a Isis só quer uma coisa na vida. Descanso, luxo, conforto e esquecer a vida de um cão policial. O policial escolhido para assumir a responsabilidade de dar um lar para a Isis foi o sargento Guilherme. Já tem uns dois anos, já que eu venho falando, ao dia que ela aposentar, eu quero ela, eu quero ela. Então, eu venho insistindo já tem bastante tempo, mas como ela sempre mostrou resultados excepcionais, não tinha como aposentar ela, né? Então, chegou o momento dela e eu fui brigando até onde eu consegui. E aí, com a autorização do comandante aí, do capitão, do tenente, eu consegui ficar com ela para mim. O policial diz que a Isis já está até se acostumando com a nova vida de aposentada. Ela brinca bastante, come bem e se diverte com a nova família. É uma mudança muito drástica, né? De ficar trabalhando o tempo todo e agora ela não tem. Então, assim, ela ainda está em adaptação, sabe? Ela ainda está um pouco emocionada, parece que ela ainda não entendeu, que agora é só curtir. Mas, aos poucos, ela vai adaptando, né? Mesmo já aposentada, a cadela Isis tem um gás que é para poucos. Durante a gravação da reportagem, foram poucos os momentos que ela ficou assim, parada. Normal para uma cadela que vivia na adrenalina do trabalho de um cão de rastreio. Considerado uma das melhores cadelas do Batalhão de Cães da PM de Goiás, Isis vai fazer uma falta danada. Mas é assim mesmo, até os bons precisam um dia parar para descansar. A gente até fica emocionado com a situação de uma baixa de um cão. Mas a gente sabe que por estar com um colega nosso, a gente vai ter a oportunidade dela sempre visitar a gente e a gente mesmo visitar ela. Sabendo que é o melhor para ela, a gente já fica feliz.